Olá, o Cateia aqui que você fala, o Lobo? Aqui é a Pamis! E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op, hoje trazendo o Embrué! 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 Aqui é o nome do jogo, ali em cima, no canto. Embrué! Em BR! Parece tipo o Uber. Então, exatamente, nós somos bombeiros, e este, nós somos bombeiros por aplicativo. Olha que bom, né? E essa é a parada do jogo, olha que bonito que é a Pamis, ó. Qualquer, não pode ser, eu sou uma velhinha. E essa é a parada do jogo, a gente baixa o aplicativo de bombeiro, e aí a gente recebe chamados. E aí a gente vai só atender estes chamados, né? Taca fogo em tudo. A gente pode dar upgrade, pode comprar novas ferramentas, pode comprar carro, pode dar upgrade no carro, roubar as coisas dos outros. É bem divertido, cooperativo, até quatro players. Vamos dar uma olhadinha como é que é. Bora! Então, Pamis, nós somos bombeiros por aplicativo. E assim como o Uber, por exemplo, que a gente é motorista por aplicativo, a gente recebe o chamado e atende. Aí aqui a gente pegou o nosso aplicativo, recebeu um chamado de uma casa pegando fogo. E aí o que a gente tem que fazer? Resgatar as pessoas. Olha, já botou um Springer, boa. Eu botei aqui pra... Eu vou apagar um pouco esse fogo aqui, ó. Fica apagando um pouquinho. Temos que resgatar as pessoas e secundariamente recuperar os bens delas. Cuidado com esses interruptores aqui que dão um choquinho. Isso, ó. A Pamis desligou. Mas se eu ligar ele, ó, ele joga energia... Vai daí! ...até os Springer... Ah, esse aqui é Springer, coisa boa, Pamis! Olha! Ah, é mesmo! Deixa ligado então aí. Tem uma panela aqui que pode ser... Isso aqui é pra poder recarregar a água. Ó, aqui tem uma tomada ruim, deixa eu ver como desliga ela. Ali. A água conduz energia, então se você joga água perto da tomada, ele vai jogar... Vai te dar choque. Ah, aqui tem um dinheirinho, não tem? Não. Vou subir, Lô, vou subir. Perfeito, pode subir. Eu vou pegar meu celular e procurar as vítimas. Tem uma vítima aqui embaixo, eu vou resgatar esse aqui de baixo. Ô, fogo pra caramba! Fogo tá tomando conta. Vamos resgatar antes que dê ruim. Nós temos água limitada, você pode ver no canto esquerdo inferior, mas eu posso chegar e jogar uma granada assim, ó, de água, pra dar uma ajudada boa. Tem um machado aqui pra tirar essas madeiras da frente, ó. Sai, machado. Bora, 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 bora. Sai, machado. Machado não, sai madeira, pronto. Ali, tem uma velinha. Cara, ele tá cagando, Lô, Lô. Tem um cara cagando aí? E eu jogo ele no chão, ele vai correndo pro vaso, Lô, Lô. O que que eu faço com esse? Não, acho que não quero. Então, vou mostrar do banheiro, peraí, peraí, deixa eu só resgatar. E o objetivo é pegar as pessoas e jogar aqui na área segura. Ele tá abraçado com o vaso, Lô, Lô, quase. Aonde, onde isso? Ele tá aqui no segundo andar. Ah, o cara tá levando choque, quase. Deixa eu tentar chegar aí. Viu, Jesus! Ih, droga, agora o teto tá caindo em cima da gente? Meu Deus do céu. Eu tenho um monte de gente pra salvar aqui, mas tem que quebrar as coisas pra salvar elas. Então, vai tentar resgatar, porque eu tô meio que preso aqui, agora o fogo me prendeu. Vixe, Maria. Ai, não passa, encalei aqui. Ah, tô sendo correndo. Tá, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Tá correndo? Bora. Tá, onde que você tá, Lô? Gente, no telhado aqui, ó. Acho que eu vou jogar as pessoas, vai conseguir jogar, Lô. Você tá no telhado? Tô com receio. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. É, lá em cima. Ah, Deus, para, gente. Cadê você, cadê você? Eu fico eufórica. Seis. Jogar água neles, que eu fico bonzinho. Tá, tu tá vendo pela janela aí, Pâmis? Tô. Quebra a janela. Eu já quebrei a janela tudo aqui. Ah, é? Onde que você tá, então? Tô aqui, Lobo. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Aqui tá de boa, acho que eu consigo. Não, tu não consegue, tu vai matar essas pessoas aí. Eu consigo, Lobo. Eu consigo. Eu tenho habilidade, Pâmis. Deixa eu mostrar a habilidade. Vai, Lobo, tá aqui embaixo, Tom. Qualquer coisa, se você errar, tem meu trampolim. Meu Jesus. Yeah! Ih, resgatou! Muito bom, Pâmis. Bom demais. Deixa eu pegar de volta o trampolim, então. Vem cá, pessoa. Para! Eu taco água nas pessoas que deram, isso fica bom. Aí eu fico correndo desesperado, meu Deus. Aqui embaixo ainda tem mais uma pessoa que precisa de ajuda. Ó, Pâmis, gás. Gás, a gente pode aliviar ligando o ar-condicionado. Ali, ó. Ô, Lobo, tirou o trampolim? Eu tirei. Deixa eu botar de novo. Eu vou jogar, vou jogar. Não, não, não joga não, tu vai matar essa pessoa. Eu vou jogar. Tá, então deixa eu assistir pelo menos. É dois, é três. Jogou. Uh, conseguiu! Bomba, Pâmis. Tá, eu vou botar o trampolim ali de volta caso você precise, tá? Ô, Lobo, aqui tem um cofre, hein? Dá para a gente roubar o dinheiro. Tem um cofre aí? Tem, um cofre aqui em cima. Pera aí que eu vou salvar o cara do vaso que está lá ainda. Deixa eu tentar resgatar uma pessoa aqui que eu tirei o gás. Aqui, ó, essa pessoa aqui. Estou aqui tomando conta demais, Lobo. Tá, eu tenho uma pessoa para resgatar. Ah, pera aí, Pâmis, pera aí, Pâmis. Resgate, resgate, Lobo. E o cofre, tu tá vendo o cofre? Ah, o cara do vaso abraçado, meu Deus do céu. É, as pessoas do banheiro, elas não saem na hora do incêndio. É, então, elas não saem. Aqui, ó. Aqui tem uma porção de dinheiro que o mais legal é que a gente pode decidir ou devolver para a pessoa e ter uma chance dela dar uma gorjeta para a gente, para a gente ter devolvido. Ah, Lobo, o cara desmaiou. Ah, o cara está voltando para o vaso, Lobo. Vem lá, vai lá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem ele, ele está na porta, ele está entrando. Ele está apurado ali. Peguei ele, não deixou não. Peguei. Peguei ele. Cadê? Jogar água. Ele vai com as mãozinhas na perna. Tá, já resgatamos cinco, o obrigatório era quatro, mas tem sete pessoas. Então vamos tentar resgatar mais. Opa, vou salvar geral. Deixa eu jogar uma granada aqui dentro. Peguei uns conchetinhos aqui. O computador vale 46 pila. Excelente. Tem uma pessoa pegando fogo violentamente aqui. Eu morri, morreu. Não, não, não. Morreu? Morreu? Não, eu fui na hora certa. Meu Jesus. Só que eu estou levando um choque. Nossa, eu estou morrendo de choque, de fogo. Não morre, não. Matou a pessoa. Ah, matou. Ah, matou. Matamos ele, cara. Não acredito. Nossa, eu quase perdi minha vida toda para matar a pessoa. Ah, aqui eu salvei geral. É, eu matei um cara aqui embaixo. Ah, louco. Foi tarde demais quando eu vi, já estava morto. Foi porque eu te salvei. Eu te chamei ali para você ver. Foi, foi. Ah, o dinheiro aqui, consegui salvar? Ah, eu resgatei o dinheiro sem querer, mas resgatei. Resgatei? Eu queria roubar, mas sem querer botei dentro. Bom, bom, bom. Ah, mas era para salvar quantos? Era para salvar quatro. A gente salvou cinco, já está, né? Uma pessoa aí fez mesmo, se perdeu. Mas está tudo certo. E agora, vamos, como que a gente vai... Rolou para o cofre aqui, hein? Então, se o cofre está aí, tenta abrir ele, porque a eletricidade está ligada. Está ligada? Está. O cara está tudo desabando. Olha que inferno. Meu Deus, não. Vai dar tristeza demais. Peguei o dinheiro. Peguei o dinheiro? Peguei o dinheiro. Tá, e eu vou desligar o disjuntor. Peraí, peraí. As casas geralmente tem esse disjuntor para não dar mais choque na gente. Pronto. Peguei o dinheiro. Vou jogar lá para eles ou que eu levo para casa? Leva a roupa para dentro do carro, pô. Espera aí, joga para mim, joga para mim. Não joga para eles, não. Vou jogar lá, ó. Pera, 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 pera. Deixa eu ir aí. Telhado aqui, estou no telhado. No mesmo lugar que eu mostrei o cara que estava indo para o vaso. No trampolim? É, perto do trampolim. Tá, então joga aí para mim aqui, ó. Aqui, ó, do outro lado. Gira a câmera. Gira a câmera e joga para mim. Pega, Lobo. Cadê o dinheiro? Está aí, Lobo. Não tem senão, estou à frente. Ih, para mim bugou, não aparece. Vixe Maria. Está aqui? Tá. Peguei, peguei, isso aqui está invisível. Nossa, Lobo, vai, leva o seu carro. Tá, aí o que pode fazer? Se a gente botar aqui, ó, o dinheiro, droga, o dinheiro está invisível, que merda, é isso? É. É, o jogo ainda está ali, ó, olha no canto esquerdo ali, ó. Early Access. Então ele não está lançado. Por isso que tem esses bugs aí. Ela falou, eu levei uns barris explosivos para a casa aqui. Ah, um barris explosivo vale um dinheiro, só que cuidado, a casa está quase deslabando. Não, não. No canto esquerdo superior você pode ver o quanto de vida, abre aspas, vida a casa tem? É. Olha, essa caixa vale 10 pila, vou devolver para os caras. Ah, eu estou levando aqui. O que tem de valor aqui eu estou tentando levar. Por enquanto está tranquilo, a casa está meio desgraça, mas eu estou levando. Então, beleza. Tem mais alguém para salvar a vida? Vamos. Vamos, ainda tem mais gente, aqui embaixo. Ah, mentira. Nossa, aqui. Salva ele, Lobo. Aí é culpa minha. Ah, Lobo, aí, né? Aqui de cima eu limpei. E está no vaso, está no vaso. Ah, meu Deus, por isso que ele está vivo, Lobo. Ele não está nem aí. O vaso é um lugar seguro, é? Ele não está nem aí para usar, ele está só sentadinho de boa. Olha só, olha a visão dele, o mundo está pegando fogo, tudo desabando. Olha só, ele está no vaso, ele não está nem aí. E ele está cuidando dos negócios dele ali. É, está apurado, infelizmente. Está salvo, meu cara. Mais importante do que sobreviver. Tem um cara que morreu ali embaixo, está bom. Vou levar uma cadeira para cá. Oh, a cadeira não está querendo sair dali, Lobo. Vale 20 pilas. O barril explosivo vale 32. Sai, cadeira. Essa caixa aqui, 3 pilas. Tá bom, quero. Bom. Vamos resgatar. Ah, cadeira, Lobo. Se tiver cadeira, eu vou levar. A cadeira vale bastante? Vale 18. A cadeira vale 20. Dependendo da cadeira. É, às vezes se dá uma queimada, ela vale menos. Aí, ó, levei o gorjeta. Enquanto a casa resiste, eu vou levando o que puder. O barril explosivo. O barril explosivo vale 27, 30 pilas. Isso, a razinha não dá para pegar, não. Uma caixa aqui, um abajur. Quanto você está valendo abajur, passa aqui, não. Não vou levar, não. Muito pobre. Aqui onde eu estou, tem um tipo de depósito. Nossa, a casa está desabando. Olha ali no escanto esquerdo. A gente tem que sair da casa antes de desabar. Espera aí, tem um computador aqui para levar, Lobo. O computador vale bastante dinheiro, hein. Vou levar uns 40, 46, é ótimo. Ah, meu Deus, a casa vai... Ah, meu Deus, leva o computador logo. 51, esse computador aqui é especial, hein. Opa, show. Cuidado para eu não quebrar aí. E aí, esgatou certinho. Certinho. Tá, eu vou embora então, Lobo. Pega alguma coisa na cozinha aí. Deixa eu tentar salvar essa caixa aqui, que está um pouco destruída. Olha, vale 20 pilas só. Essas caixas aí, tem uma que não vale a pena, não. 4 pilas. Vale um pouquinho. Pois é, vale bem pouco agora que eu vi. Um vaso, posso salvar o vaso? Vaso sim, vale... Ah, não, vaso não. Vaso de flor, sim. Eu acho que acabou, vamos. Tá bom, fechou. Deixa eu pegar esse ventilador, só porque ele está aqui dando sopa. 7 pilas. Na cozinha tem alguma coisa. Ah, você devolveu o item. Talvez isso seja uma gorjeta. É, tudo que a gente salva, a gente ganha essas coisas. Ah, o buchinho de pelúcia. Vou levar. Deus. Pega o buchinho de pelúcia. Olha só, Pumis, que inferno essa visão. Nossa, que desgraça. Imagina que legal, gente, poder ser bombeiro por aplicativo aí. Olha só, fica arriscado, né? E o mais massa é você poder ser bombeiro por aplicativo com seus amiguinhos. Pois então. E roubar as coisas dos outros aí. Só sai apagando as coisas, mas não tem conhecimento nenhum. Pumis, a gente já salvou mais do que a gente... É o mínimo necessário. Então vamos sair dessa casa antes que desabe tudo? Bora, Lu. Peraí que eu vou roubar um vaso aqui só pra finalizar. Só pra finalizar. Só pra finalizar. Cadê você? Eu tô no meio do fogo, quase morri, mas o vaso eu levo pra casa. Então leva, joga o vaso aí. Pronto. E agora vamos pra área segura aqui, ó, dentro desse quadrado azul. Bora. E assim a gente completa a primeira missão do Embolas. Bom demais. Vamos ver aqui, ó. Olha só, lucro da tarefa, 720 dólares. Foi bom. Avaliação, faltou um foguinho ali. É, porque... É, morreu um, né? Ninguém é perfeito, a gente matou duas pessoas, na verdade. Matou duas, né? Duas pessoas. Putz. E, ó, extras. Dinheiro resgatado, a gente resgatou um de não sabe-se quantos. A gente protegeu 19 itens, o que é bom. E eles deram 200, quase 200 dólares pra gente de gorjeta. Aí é bom, menos de taxa de processamento, taxa de serviço, dinheiro ali, escrita a mão. Dinheiro salvo, foi um dinheirinho que eu roubei, botei no carro ali. Ponto sem pila ali, ó, escrita a mão, não sabe de onde veio. Você pode roubar o dinheiro das pessoas aqui, ou você pode devolver. Se roubar, você pega direto o lucro do que vale aquela coisa, só que tem chance deles verem e darem nota mais baixa pra você. Não gostaram. Então é um problema. Olha só quantos mapas tem liberado. Tem mais ainda pra você liberar. Conforme você vai ganhando avaliações positivas, você vai recebendo outros tipos de mapas diferentes, fases diferentes. Tem... Ó, aqui, essa daqui, por exemplo, é uma... É uma... Qual o nome disso? Restaurante? Não, né? Esse é restaurante? Não, acho que não é restaurante. Beira Vila. É uma sacadinha, uma casa ali diferente. Uma casa de dois andares, maiorzinha. A gente também tem aqui, ó, uma construção pra explorar. A construção é difícil. Tem também... Tem uma de fuga também. Uma casa aqui de subúrbio, né? Que pega fogo mais fácil, tudo desgraça. Tem uma de escapada. Uma casa mais chique. Tem vários mapas. E tem mais aqui ainda que eu não liberei. Porque precisa ter 46 avaliações. É, 48 ali tá cadeadinho. Eu tenho 46. Ah, falta mais uma, então. É, dá duas. Duas? Ah, pra essa aqui é duas, sim. E tem que completar essas duas também, de visões. E fica aí a nossa sugestão. Tem vários, tem vários. Emblema é um jogo que tá na Steam pra você baixar. Cooperativo, até quatro pessoas. Online ou no local. E... Sério, a gente pegou pra gravar agora, mas eu e a Pomo já jogamos um monte, né? Já jogamos vários, já liberamos vários. Ótimo jogo pra você jogar com os amigos. Ótimo. Show demais. Razoavelmente barato, então não tem desculpas pra você não comprar. Ó, a gente tá tentando fazer sexta aí. Vai lá, faz uma, eu quero ver. Só uma chance. Perdeu. Ah, louco. Então, pessoas, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Forte abraço. E até mais. E até mais, ó. Que sim que resgata pessoas, ó. Joga ele lá, joga ele lá, louco. Ó. Joga ele na sexta, vai. Ó como você faz sexta, ó. Faz sexta, faz sexta, vai. Uhul. Até mais. Tchau.